Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida, dando continuidade sobre o livro dos espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a lei de liberdade, leis fantásticas que nós temos nesse livro maravilhoso. Para isso nós temos Gisela e Eliana. Eliana, de que forma... Para Eliana ou para Gisela? Para Eliana. De que forma a liberdade está na base do progresso humano? Nossa, sem ela nós não teríamos, ficaríamos coibidos de agir, né? Lógico que a liberdade vai ser relativa à consciência que o indivíduo consegue já se apropriar. A criança tem um determinado limite de liberdade e isso vai crescendo junto com a responsabilidade. E vamos nos encaminhando para o progresso necessário de uma sociedade. Lógico que é um longo caminho e ainda a gente vai falar muito aí sobre liberdade, né? E a falta dele. Mas a dona Eliana falou uma coisa interessante agora há pouco, antes de começarmos o programa, que na verdade nós não somos livres nem quando nascemos, porque estamos ligados à nossa mãe pelo cordão. Então, imagina, já dependemos da mãe, antes de nascer, nos alimentamos por ela, nós estamos contribuindo já nesse dueto de mãe e filho. Depois se corta, mas e se a mãe não dá o seio para alimentar? Mantém, tem que manter, né? Então, quem são os inimigos da liberdade? Por exemplo, a mãe, se ela for inimiga da liberdade do filho, ela pode deixar de amamentá-lo. Quem são os inimigos da liberdade? Então, dona Nena, quanto à mãe tem o livre-arbítrio, que certamente a gente vai acabar que a liberdade depende também do livre-arbítrio para usá-la, não é? Mas quando a gente fala de liberdade, e a Eliane colocou muito bem, sem a liberdade a gente não progrediria, não tem como, mas são coisas que vêm junto. O progresso humano e a liberdade que você falou. Os grandes inimigos da liberdade são o orgulho e o egoísmo. São os que tornam qualquer esforço que a gente faça para ter liberdade. Porque o egoísmo e o orgulho são justamente os inimigos da humanidade. É eles que impedem a humanidade de progredir em qualquer campo que se fala. Por exemplo, no campo da natureza, todos os animais estão livres. Mas o poder ali é considerado a força, o rei dos animais quem é? Aquele que mais pode. Sim. Então, ali é um... E os outros não têm essa liberdade. Não têm essa liberdade. Então, às vezes... E é um respeito, né? É um poder. É o medo. O medo. É o medo. Então, o maior inimigo da liberdade, talvez, não é esse? Eu posso, eu mando, eu quero, eu faço. É o orgulho, dona Nelê. É o autoritarismo, o despotismo, né? Aquele que quer impor a sua vontade. E o egoísmo. Ele quer dominar. Então, quanto mais atrasado um povo, mais tirano, mais déspota, mais orgulhoso e mais egoísta é, né? Agora, quem promove a liberdade tem compromisso? Sem dúvida, não é? Porque é a mesma coisa, vamos voltar de novo nesse exemplo bastante primário, mas a mãe que manda o filho de 3, 4 anos e comprar alguma coisa no outro lado da avenida. Então, ela dá uma liberdade, mas para alguém que não tem essa capacidade. E essa capacidade de nos apropriarmos da nossa liberdade, voltamos a falar que está de acordo com a nossa consciência. Então, se nós damos a liberdade para alguém ou numa determinada situação, nós também temos parte da responsabilidade daquilo que pode vir desde que fosse orientado. A Helena está me lembrando, quando foi dado a alforria aos escravos e não tinha sido preparada pelos senhores desta liberdade naturalmente vigiada, dando a eles a proteção e o amparo, eles se viram perdidos no mundo. Fazendo até aquilo de comprometimento com sua liberdade. Assim aconteceu na Bastilha, na Guerra Francesa. Quando há liberdade sem maturidade, também há comprometimento. E há tragédia. Mas, a Helena, veja, um exemplo clássico da história. Napoleão. Napoleão foi um grande missionário que veio para libertar. Veio preparado para libertar. Foi, com uma grande tarefa. Então, e uma parte ele realmente concluiu o feito, mas depois... É, de uma maneira dessa. Por isso é que eu falei o poder também. É, então é o orgulho. O poder e o orgulho, muitas vezes nós observamos isso até na política. A pessoa entra com muito boa vontade de o poder de contribuir, de ajudar, de fazer. Mas depois vai ter aqueles conclaves, aquelas situações e a coisa desvertua, não é? Sim. E o homem, ele é muito fraco, né, dona Helena? Muito fraco nas tentações. Jesus, exatamente, Jesus falou para o discípulo. A liberdade realmente é aquele exemplo da mãe. O filho vai crescendo para ser liberto, mas não tem o cordão umbidical, mas muitas vezes precisa de coleira, né? Não é? Às vezes dá vontade. A liberdade tem hora de chegar, nós decidimos por ela. Por exemplo, nós falamos de Napoleão, da Bastilha, liberdades políticas. Então, dona Helena, ela tem uma determinada previsão até por parte do plano espiritual. Agora, contando com isso, há de se ver também o livre-arbítrio daquela situação, daquela coletividade, daquele povo. Porque muitas vezes os espíritos, eles são até aconselhados pela conclave de Jesus a se manterem calmos, tranquilos. E deixar que o homem exercite o livre-arbítrio. Uma vez ali, no Brasil Coração do Mundo, tem uma parte interessante. Elio, um dos trabalhadores, chega para Jesus e fala exatamente da escravidão. Mas centenas, milhares de pessoas estão sendo tomadas à força. Nós não podemos fazer nada para que isso não aconteça? E o mestre falou, não, nós não temos, olha, Jesus, não temos o direito de interferir no livre-arbítrio do homem. Ele há de aprender com seus certos, com seus acertos e com seus erros. Agora, Gisela, ela falou exatamente em Humberto de Campos. E nós estamos falando sobre liberdade, porque nós estamos aí com 21 de abril. É a Inconfidência Mineira. Não é? Porque há, assim, pessoas e povos que querem dominar, cercear a liberdade dos outros. Então, são situações, até às vezes, que é necessidade. Mas, dona Nena, veja que existe sempre uma programação que há de ser cumprida. O tempo de que isso vai suceder vai depender das pessoas. Então, existem povos, existem pessoas também, que acendem, são incentivadas a acenderem dentro de uma empresa, por exemplo, não é, por seus méritos, mas aí, quando chegam numa posição, aí começam a oprimir os outros e até fazer coisas que, eticamente, são ruins. Mas, quando a gente fala de nações, dona Nena, a gente vê muito, todas as nações passaram por períodos terríveis na fase da Terra. Não existe uma que não tenha passado por grandes guerras, por catástrofes, tragédias. Muita coisa ruim andou acontecendo na humanidade, muita por causa dela. Mas, é o caso de uma nação, por exemplo, que desenvolve tudo, chega numa posição, e está lá no livro dos Espíritos, que aquele que está melhor, ele tem que ajudar o outro que está pior. Mas, como ainda temos uma dose muito grande de orgulho nos nossos Espíritos, quando a gente chega lá em cima, a gente vai querer explorar o outro, que é um instinto ainda muito primitivo. E isso acontece coletivamente. É o orgulho mesmo que o Emmanuel aponta lá no Evangelho, que é a chaga do... Aliás, é o Espírito de verdade que fala isso. E que, na verdade, não existe nenhum indício ainda que possa florescer dessa fraternidade que deveria reinar. Começar, lógico, reinar. Se tivesse fraternidade, um não exploraria o outro. Não, a fraternidade, não. É que quando a pessoa faz, achando que está beneficiando, no caso, por exemplo, da escravidão, tirou realmente aquelas almas de um país que não tinha a cultura e a grandeza que eles tinham, do conhecimento que tinham ainda os portugueses. Mas, eles não fizeram por fraternidade, eles fizeram por interesses. Intereses, lógico. Trazidas aqui, esses Espíritos trazidos ao Brasil por eles, tiveram um preço de sofrimento muito alto. Mas, também, cresceram mais que os que ficaram lá. Verdade. Não é? É, porque, dentro das tragédias... É a dor. É a dor. Pela dor, estas almas, naturalmente, elas cresceram. É, foram oportunidades para elas. Agora, é interessante, também, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, conta que muitas daquelas pessoas que foram retiradas, os escravos, foram antigos, pessoas que viviam na nobreza, de uma forma ociosa. Tiveram que se preparar. Então, olha só, além de reencarnação... Isso é justiça de Deus. Funcionando. É, justiça e amor, porque dá oportunidade, não é, José? Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Gisela Alexandre e Eliana Romagnoli. Estas restrições à liberdade, elas são necessárias, Gisela? São, dona Nena. Muitas vezes são. O que é que existe uma separação muito delicada entre a restrição e a opressão, digamos, né? Mas quando um povo, vou colocar ainda coletivamente, quando um povo ainda vive, por exemplo, numa situação de devassidão, lipomiscuidade, de barbárie, não se pode conceder liberdade plena para esse povo. Então, existem nações que realmente têm que controlar essa questão. Quanto mais complexo é o sistema de leis, por exemplo, significa que mais necessidade aquele povo tem de ser contínuo. A formação da sociedade, né? Ele precisa ser contínuo ainda. Em dúvida. Tem que conter as barbáries, a selvageria, tem que ser contínuo. Tem que ser leis. É o que eu falei, às vezes é medo. Sim. O animal... Ele só obedece por medo. Por medo. Ele não obedece porque ele conhece. Porque não tem razão, né? Não tem a razão. Não é porque ele obedece, porque o outro maior e que tem mais força, ele obedece por medo, ele sabe que ele vai ser tragado. Então, essas restrições... São necessárias. Muitas vezes necessárias. São, às vezes, tem que se usar estas ainda no nosso planeta, infelizmente, né? As lutas por nossa liberdade como país foram inspiradas pela espiritualidade superior, Eliana, por exemplo. Na verdade, a espiritualidade superior sempre está presente no planeta como um todo. E aqui não poderia ser diferente. Lógico que vem a influência, os espíritos que possam ajudar determinada situação num governo, política, social, numa convulsão. Mas sempre esperando que a solução venha da forma mais pacífica possível. Com menos derramamento de sangue. É verdade. Então, isso é uma importância enorme. Eles estão vigilantes. Agora, cabe também à população para poder ver como é que exerce essa liberdade, de que forma consegue isso, como aconteceu no nosso país. É o caso, por exemplo, de Tiradentes, na Inconfidência Mineira. Ele foi martirizado porque ele deu início só, né? Então, o prosseguimento teve apenas uma parada lá. Mas ele tinha que continuar. Mas é interessante, né, Gisela? Porque revendo esse capítulo que nós convidamos os amigos ouvintes a lerem que é Inconfidência Mineira, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, ali mostra que, de alguma forma, quando ele foi morto, o espírito, ao se libertar e ser amparado, estava saudando uma dívida de passado, na época da Inquisição. Então, olha que bonito. Quer dizer, de uma tragédia, a gente vê algo sendo executado, o crescimento espiritual. O quadro triste foi, sem dúvida, dos companheiros dele, que acabaram denunciando, delatando, através de sofrimentos morais, fraquejaram. Uma triste cena. Mas, Eliane, você veja bem, já era a hora, realmente, haveria condições de se promover a independência naquele momento. Veja como depende da ação das pessoas. Olha, o povo estava sofrendo a opressão, pagando impostos, o clero... Se apropriando. O fisco, a justiça. Cada um pegando o seu, né? Cada um querendo tirar a sua. Cada um pegando o seu. É claro que a espiritualidade superior iria socorrer, porque nós temos o livre-arbítrio, mas existe, sim, Deus está no leme. Sempre no leme, não é? Então, deram oportunidade para vir um missionário, que o Tiradentes foi um missionário, que viria promover a liberdade, de alguma forma. E quando você diz, os outros falharam, eles tinham o livre-arbítrio deles. Poderia ter ocorrido também sem derramamento de sangue, naquele momento, sim. Exatamente. Às vezes, a precipitação, para que seja agora e hoje, em relação dos acontecimentos, é que nós corremos. E naquela época, dona Anena, os brasileiros que estavam na Europa, absorvendo ali na fonte, na França, né? A filosofia. Dessa fraternidade, igualdade. Então, eles foram contaminados e muito ficou do idealismo mental e se esqueceram daquela prática da realidade. É verdade. É como as pessoas estão dizendo, o Brasil, o Brasil. Quando essa pessoa fala em relação a uma coletividade e as normas, não é o Brasil, é o mundo. Porque nós não podemos imaginar que as leis que servem na Suécia e na Suíça servem para nós. De forma alguma. Não servem. Então, como nós podemos falar em regeneração toda planetária, em mudança, nós vamos pagar um preço, povos, quando os outros não merecem? Então, às vezes, as pessoas nem isso pensam, né? Sim. Porque eles têm uma liberdade maior do que a nossa. Tem menos presídios. Lógico. Não tem cadeias. A conduta é diferente, né? A conduta é diferente. A educação contra as necessidades espirituais. Pois é. Por exemplo, nós vemos agora. A Alemanha era um país certinho com suas leis. O pessoal obedecia. Porque a cultura era rígida. Nós sabemos. A cultura alemã trazia. No que as portas da imigração se abriram. E entraram povos que não tinham essa consciência. Ela está atravessando uma dificuldade muito grande. Como fica agora a liberdade dessa tão querida primeira-ministra? Como é que ela impõe a esses povos que não tiveram o conhecimento mais aculturado do povo alemão? Terão que ser criadas leis, né? Para que possa também... Não, não, não. Dona Nenalina, ali na Alemanha, porque um povo tem sucessivas encarnações de espíritos, não necessariamente aqueles que estavam antes. Os povos também degeneram, né? Como a gente vê. Porque a gente vê, por exemplo, ainda entre os alemães, o neonazismo. É. Nós temos ainda isso. Então, nós somos uma terra de povos, de espíritos ainda muito necessitados. E por isso é que a liberdade não pode ser total. Não, de jeito nenhum. É o que nós estamos querendo falar sobre. Não dá. Liberdade restringida, liberdade total, opressão. Veja bem, se nós classificássemos a liberdade em etapas, nós temos que ver exatamente que entre a imaturidade da criança até a juventude e depois a velhice, nós não temos muita etapa de liberdade. A vencer, a cuidar. Será que nós, espíritos, também não teríamos que ter essa consciência? É, o ideal seria... Às vezes nós ficamos pensando se o próprio esquecimento do passado espiritual na reencarnação não deixa de ser um limite dessa liberdade de consciência é um limite. Olha, você tocou num assunto importante. Aí está exatamente o que é o plano espiritual. A espiritualidade interfere nesses acontecimentos. Aí ela interfere, sim. Você não pode lembrar. Pronto. Você tem que esquecer. Porque se você lembrar, você vai fazer a mesma verdade. Mesma coisa. Mas, dona Lina, no caso da inconfidência, veja bem que é bem esse princípio. Quando a espiritualidade viu que a tragédia ia ser muito grande, o que ela fez? Botou um basta ali. Foi o Tiradentes que foi o único que realmente foi o mártir, o sacrificado. Porque era para ser muito pior. Se deixasse correr o rumo das coisas naquela época. A espiritualidade interfere, ela dá exatamente as possibilidades. Mas, quando vê que nós estamos extrapolando... Ou que estamos atrapalhando a marcha do progresso. De que forma, por exemplo, a escravidão se manifesta nos dias atuais? Porque nós ainda somos escravos do materialismo. Eu acho que o principal ponto é esse. Se você colocar até aqueles escravos que foram surpreendidos lá, sendo leiloados na Líbia. Sim, sim. Não é? Sim. Por que que é? Por isso que você está falando. A mão de obra, a faça, enfim. O orgulho por trás do egoísmo. Mas, nós vivemos ainda numa escravidão que, muitas vezes, nós impomos a nós mesmos. Nós estamos falando pessoas, vocês, bem mais jovens. Eu tenho a armadura. Muito obrigada. Para falar em liberdade, a tal história. Quando a gente chega na minha idade, às vezes até fala o que quer e o que não deve. E dizem, coitadinha, ela já passou, ela já velhinha, pode falar. Mas, vocês, cuidado, hein? Sobre jovens, por exemplo. Por que eles não têm e não querem limites da liberdade? Aí eu vou deixar para Eliane. Ela é psicóloga e é mais jovem. Os jovens não querem essa liberdade. Eu, porque já fiz 90 anos, tenho. Mas, e os jovens? Esperem chegar até os 90 anos. Não, na verdade, a gente, nós podemos pensar o seguinte. O espírito, dentro da imaturidade fisiológica, emocional, mental, hormonal, tudo que possa se colocar aí para poder explicar, ele tem que ser ajudado. A família tem que ajudá-lo a compor essa identidade da presente encarnação. E para isso, até por amor, até por cuidado, ele deve ser cerceado em muitas condutas, em muitos lugares, em muitas amizades, por amor. E esses pais vão ter que ter aquele cuidado para depois ir soltando, não é, dona Nena? Soltando as amarras. Na proporção da maturidade. Da maturidade. Lógico que uns... A gente fica imaginando aí que Chico falou que Emmanuel estaria, né, na época, reencarnando aí no final da década, né, do milênio. Hoje deve ser um adolescente, mas deve ser um adolescente bem comportado, né? Espera, sim. Estudioso. Bem para frente. Por exemplo. Deve estar com o celular também na mão, né? Eu acredito. Deve estar com a minha mente, se preocupando com o vestibular. Um espírito como Emmanuel, se ele tiver um pai retórito e difícil, ele não vai se submeter, talvez. Mas nós vemos o Chico, por exemplo. Mas autoridade moral, dona Nena. Que diferença de Chico à família, por exemplo, ao pai, à família. Autoridade moral. Tanto, então nós vemos os espíritos, talvez, aquilo que a Gisela falou. Você tem liberdade, mas você é freado quando precisa. O Chico diz que ele só teve liberdade de sair, Pedro Leopoldo, exatamente quando ele havia cumprido aquelas tarefas com a família e com a doutrina. Que ele se impôs, né, dona Nena? E ele se impôs a liberdade. Ele não tinha liberdade antes disso. Nenhuma. Aí que o Chico, que Emmanuel autorizou o Chico a atravessar exatamente, como ele dizia, alguma fronteira do mais avanço. Do contrário, há pouco uma pessoa perguntou assim, mas o Chico não retucava sobre isto, sobre aquilo, dos seus primeiros livros? Eu falei, não. O Chico era o aprendiz até oprimido. Mas ele foi aprendendo a assumir depois o valor da liberdade e do compromisso com seus livros. primeiro ele obedeceu, depois ele se emancipou. E a liberdade dá uma responsabilidade. Ele saiu, por exemplo, de Minas, saiu da FEB, criou várias editoras, deu seus livros. Vocês percebem que até na espiritualidade, do crescimento do médium, a liberdade é cerceada assim por um tempo? E quando a gente está preparada, pode soltar. Mas é uma falta de liberdade que não é escravidão. Quando a gente fala que Jesus também foi assim, o Chico também é assim. A liberdade é servir com amor. Com amor, criou a família, não faltou seus compromissos, foi aprendendo. E depois Emmanuel disse, agora você pode sair, porque você não vai errar. Mas liberdade sem maturidade, ela tem que ser vigiada, não tem? Tem, tem. E como nós vamos criar essa maturidade? Não é difícil? Fica a pergunta. Fica pendente aos nossos telespectadores. Nós vamos crescendo aos poucos, estudando e aprendendo, né? Sem dúvida. A próxima semana estaremos juntos falando de outra lei do Livro dos Espíritos, a lei de trabalho. Que tem a liberdade e também está junto. Que se deixasse, nós não trabalharíamos nunca. Até a próxima semana, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto